Uh 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 Lutei por você desde o começo Enfrentei tudo por você Briguei com seus pais, pra você ficar comigo E agora te tenho, e não te largo mais Estamos juntos, pra sempre juntos, vamos viver Uma história linda, que um dia alguém vai ter que dizer E eu te amo, e pra sempre vou te amar O seu te amo é tão lindo, que faz o meu coração delirar E eu te amo, demais Não sabe o bem, que você me faz E eu te amo, demais Não sabe o bem, que você me faz E aí tudo bem, eu vou te falar, o amor que eu sinto nunca vai acabar Me lembrei aqui, quando eu te vi, que nós se encontrou E foi tipo assim, você tão linda, tão bela, sempre te admirei Foi amor a primeira vista, quando te encontrei Estamos juntos, assim é bem melhor Uma noite separado, hoje somos um só Pra sempre viver contigo amor, é o que eu quero Pra sempre viver contigo amor, é o que venero É o que venero, é o que venero Estarão juntos, pra sempre juntos, vamos viver Uma história linda, que um dia alguém vai ter que dizer E eu te amo, e pra sempre vou te amar O seu te amo é tão lindo, que faz o meu coração delirar O que dizer pra você, você é o melhor que é em mim Que nosso amor seja eterno, e que nunca tem fim Com você sou feliz, e como sou feliz Só Deus sabe em mim, o que por você eu fiz Pra sempre juntos, juntos contigo eu quero estar Por esse mundo, mundo poder mais Te amar, amar pra sempre, sempre te amar Nada no mundo de ti vai me separar Hoje eu vim aqui, me declarar pra você Sem ti não posso, nem consigo viver Você é tudo pra mim, tipo meu chão Quero dizer que te amo do fundo do meu coração Estamos juntos, pra sempre juntos, vamos viver Uma história linda, que um dia alguém vai ter que dizer E eu te amo, e pra sempre vou te amar O seu te amo é tão lindo, que faz o meu coração delirar A Tylestone É tudo pra mim, tipo meu coração, momento gore E eu te amo, eu te amo, enfim Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Legenda Adriana Zanotto